Mas a noite está longe de termina. Os agentes seguem para mais um mandado de prisão. A polícia pede informação sobre o homem. É um procurado que deixou a prisão no benefício da saídinha e nunca mais voltou. O tático móvel não demora e encontra o homem. Levanta aí. Levanta. Levanta. Vira de bota na cabeça. Arraspera. Não me completa pra mim. Você que está pedindo. Está com o mandado de prisão, beleza? A gente vai conduzir o senhor para a delegacia lá. Bom, paga logo, né? Logo, fica livre. Cadê o pagueiro? Está em estúdio. Fechado, eu paguei. Eu estava no seno aberto. Eu estava no aberto. Eu paguei o saídão tão lindo do senhor. Aí eu fui para a paca. E o senhor saiu da provisória e não retornou, né? Aí o da paca e nunca paguei o saídão. A saída temporária de presos em feriados está em discussão no Congresso. Um projeto do Senado quer restringir as saídinhas. Na Câmara dos Deputados, a proposta foi modificada e proíbe as saídas temporárias. Agora, o projeto volta ao Senado para a nova discussão. Ele não resiste e segue os policiais. A concorrência típica de mandado de prisão, já fiz o levantamento pela análise criminal da companhia. Logramos êxito na prisão do autor. Vai ser encaminhado à delegacia para os trabalhos de praxe. O Linha de Combate acompanhou mais uma ação do Quarto Baer. A ocorrência acontece à noite. A missão é de apoio a Rokan. O carro bateu durante perseguição policial. Quando o BAEP chega, a situação está sob controle. Exceto pela condição do motorista. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Eu só queria mesmo ir na minha casa. Eu não sou vagabundo, não. Pode enluxar meu antecedente. Eles aguardam o resgate. Durante a batida, o jovem machucou o rosto. Olha, eu tentei entrar na polícia. Eu trabalhei, eu estudei. Entendeu? Infelizmente, eu não me enquadro, sabe? Nem você está. Mas eu só queria ir para a minha casa. Eu não devo nada, não. Pode procurar. O motorista não atendeu a ordem de parada e perdeu o controle da direção. Procurei trabalho, fui demitido, acabei bebendo. E ainda colocou em risco outros motoristas. Chama minha avó, não. Por favor, meu Deus está sangrando. O pessoal vai ir. O pessoal vai ir ao resgate. Mas antes de encarar o delegado, a avó e os filhos, ele terá que ser levado ao pronto-socorro. Agora é o patrulhamento sobre motos que faz a abordagem. Tirar a mão do bolso, jogou fora. Cola na parede, irmão. Na moral, na moral. Cola na parede, na moral. Gira, não. Ou não, aproxima, não. Desce aí, desembarca. Abra as pernas. O problema começa logo na checagem da identidade. Copom é o GP, amor. E, AP, GP. Qual que é o seu nome, cara? Com o nome do jovem, o Copom responde. Com o nome do local, ele vê aqui dois. Dois... É sério? Na verdade, a polícia descobre três homônimos. Ou seja, três pessoas com o mesmo nome e sobrenome. Você tem carteira de identidade? Eu tenho carteira de identidade. Você sabe o número? Número do CPF, você sabe? Não sei também. Não, filho, você tá de caô? Você não sabe nada? Você tá mentindo o nome? Não, senhor. O rapaz é de Frutal, também em Minas Gerais. Mas não há motivos para não conseguirem localizar o jovem. Dentro do seu celular tem alguma foto de documento seu aí? Pega aí. Pega aí. Pode pegar aí. Eu estou no contato aqui da minha mãe. Não tem, não. Na galeria, na câmera aí? Não, não tirei foto de... Porque se tivesse, era o meu CPF, que minha mãe tinha me mandado, sabe? Mas aqui, nas conversas aqui da minha mãe, não tem a foto do CPF. Os policiais ficam intrigados. A sua mãe que fica com seus documentos? É. O cara tem que achar. Eu tava... Tem que achar. Ou então eu tô mentindo o nome. Eles procuram, então, outras maneiras para checar a identidade. Você tem infopém? Tenho. Você tem infopém? Você deu entrada no presídio, então? Você já foi preso, já? Já, de Maria da Penha, duas vezes. Maria da Penha? É, só. Duas vezes, Maria da Penha? Reincidente? Não, eu fui absolvido, as duas vezes. As duas vezes? Você foi absolvido ou a mulher não quis prosseguir? Não, eu fui absolvido porque ela tava me traindo, eu tava trabalhando, cheguei de viagem. Não, isso aí não é causa de absolvição, não. O juiz me absolveu. Não existe isso de homem bater em mulher porque é trai e a juiz do justiça perdi lá, não? Não, mas ele eu não bate, não. Ah, mas ele dá pra minha agressão, hein? Não é, não. Ela que falou que eu agredi ela, mas eu nem cheguei a relar a mão nela. Entendi. Eu agredi o rapaz. A essa altura, a equipe precisa da certificação. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei três meses. Da primeira vez, não, da primeira vez minha. Fiquei quatro meses e da segunda vez eu fiquei três meses. Sai na audiência? Foi. Uma mulher que não quis dar prosseguimento, né? Você tá com ela hoje ou não? Não, é porque a mulher também já era de maior rua, já tinha posto um monte de homens presos já, também, ex dela. A mulher também era da bagunça, todo mundo já conhecia ela, os policiais vêm da cidade, o juiz. Lá em Frutal? É. Ele falou, não, larga dessa mulher aí, que assim, é. E você não sabe dar a fama dela, não, cara? Eu sabe, mas é bobo demais, né? Não foi envolver, hein? Eu ia 27 anos, eu com 16 anos. É. Tenho dois anos, cara. O reforço do tático móvel chega e a conversa vai além da identidade e do indiciamento por agressão. O homem admite, carrega drogas, mas diz que o entorpecente não é dele. Se ele achou droga lá, nem droga minha não, são só essas quatro paradas que estavam aí, ó, que eu tinha acabado de pegar. Com o flagrante, o jovem de 19 anos vai poder explicar toda a trajetória para o delegado. Inclusive, por que não conseguem localizá-lo no registro geral. Eu moro lá em Frutal. Lá em Frutal? Não, o que... O meu endereço é de lá. Não, o seu endereço é de lá. Onde você tá ficando? Eu tô... Sua roupa, onde que tá? Eu tava dormindo no poço, senhor. Qual poço? No poço Cachucha. Poço Cachucha? A situação se complica ainda mais. Fica em qual bairro? Fica do lado da... Eu não sei não, senhor, porque eu nem conheço aqui direito. Eu moro lá em Frutal. Você tá aqui com o tempo? Tava aqui uma semana. Uma semana, você já sabe onde é o ponto de tráfico de droga. Não é, não. Você tá no poço Cachucha do outro lado da cidade, mas você já sabe onde que é o... Não é, não. Meu patrão, você deixou aqui pra eu pegar maconha só e já era. O seu patrão? Ele que você trouxe aqui? Tá. Tá com qual carro? Ele já não estraga. Ele estava com maconha e perto do local onde foi abordado. Começamos a fazer o levantamento da área aí, procurando mais drogas. A gente achou aquele mato de cigarro ali. Ao olhar dentro, tinha oito buchos de maconha e um papelote ali com pedra de caca, que deve ter provavelmente uma quinta pedra de caca.